Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um novo plugin que eu descobri dentro do Obsidian e como ele funciona. O que é que esse plugin faz? Estamos aqui já no meu Obsidian, como vocês podem ver, e presta atenção aqui, ó, nesse menuzinho aqui do lado. Dentro do Obsidian a gente tem vários menus diferentes e a gente tem a possibilidade de trabalhar com várias áreas diferentes, tanto é que vocês veem aqui no meu, eu tenho essa área central, eu tenho a minha aba aqui em cima, eu tenho esse menu aqui do lado, eu tenho esses menus aqui e aqui, tá? Esse plugin se chama Commander e esse Commander, ele possibilita a gente customizar aqui esses menus com outros botões que não são padrão. Então, por quê? Ó, esses botões aqui a gente habilita alguns plugins dentro do Obsidian e aí esses botões vêm aqui por padrão pela habilitação desses plugins. Às vezes a gente não quer usar todos esses plugins aqui, por exemplo, esse daqui é o Quick Switcher, que você pode vir para abrir qualquer arquivo do seu Obsidian sem ter que ir nas pastas para procurar, sem ter que ir ali no menu de arquivos. Você pode só clicar nele e digitar o nome do arquivo que você quer e aí ele vai procurar esse arquivo para você e você fez o trabalho bem mais rápido. Só que eu não uso esse botão, eu uso o atalho, que é Command O no Mac e Control O no Windows ou em outra plataforma que você esteja usando. E aí ele abre a mesma coisa para mim direto, eu não preciso ficar clicando ali. Então, aquele botão ali, para mim, ele está servindo para nada. Eu preferia que ele não estivesse lá e deixasse só os botões que eu uso mesmo, tá? Ser um exemplo. Então, a gente vai aprender como fazer isso, como customizar isso. Então, além de tirar algumas coisas que a gente não precisa, a gente vai aprender a colocar outras também que talvez você queira em um lugar estratégico. Por que eu acho interessante esse plugin, tá? Antes da gente ir para ele, não só por essa questão que eu falei, né? De limpar o que eu não uso e deixar só o que eu uso, mas às vezes você quer adicionar um comando específico que não existe ou você quer tirar um comando que não tem outro jeito de tirar. Por exemplo, nesse aqui que eu mostrei para vocês, o Quick Switcher, eu não tenho outra forma de tirar ele a não ser desabilitar o plugin. E eu não quero desabilitar o plugin porque eu uso o atalho e pesquiso os meus arquivos, tá? A única coisa que eu queria desabilitar é esse aparecendo aqui. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que é esse plugin. Como sempre, a gente vai entrar aqui nas configurações, né? Lembra? É a engrenagenzinha ali no canto inferior esquerdo. A gente vai vir aqui em Community Plugins. Se você é novo no Obsidian, lembra de ativar isso aqui, ó. Tem que estar off, ó. Restrict Mode is off. Tem que estar desligado isso aqui. Se ele estiver ligado, você não consegue instalar plugins da comunidade, tá? E vem aqui, ó, em pesquisar. No meu caso, browse. Eu vou vir aqui e digitar o nome dele. Commander. E aí, ó, vai me aparecer aqui esse primeiro tab. Commander by Johnny and Fibre BR0, tá? É esse aqui que vocês vão instalar. Vem aqui, clicou nele, aperta no botão instalar. Ele vai instalar esse plugin e vai aparecer as opções aqui, ó, para desinstalar, para habilitar. A gente quer habilitar. Então, você vai habilitar, tá? E você vai vir aqui, ó, nas opções desse plugin. E aí, ele vai abrir as opções de plugin. Se você acabou saindo da janela sem querer e não apertou nas opções, pode vir aqui embaixo, ó, que vai estar na lista. Community plugins. Tem o seu commander aqui junto dos outros plugins que você tem instalado, tá? Então, tá aqui. No General, ele tem algumas configurações básicas. Ele vai perguntar para vocês se você sempre quer perguntar antes de remover. Então, se você for remover alguma coisa de um desses menus, seja lá o que for, você quer sempre ser perguntado se é para remover mesmo ou se você tem a chance de desistir? Eu sempre deixo aqui, porque às vezes a gente clica em umas coisas sem querer, tá? Então, eu sempre deixo aqui. Usar a opção adicionar comando, o botão adicionar comando em todos os menus. Eu acho que eu não quero a opção adicionar comando em todos os menus, tá? Se eu quiser adicionar alguma coisa, eu venho aqui nessa tela e adiciono ela do jeito que eu quiser. Aqui, ó, a gente pode mexer também no espaçamento, ó. Prestem atenção aqui nos ícones aqui do lado, tá? Eles estão meio apagadinhos, porque eu estou na tela de configurações, mas prestem atenção. A gente vai poder, ó, tá em 8. Vamos diminuir para 7, 6, 5, viu só? Eu consigo deixar os ícones mais pertinhos um do outro ou mais distantes, tá? Ele vai até o máximozinho que ele consegue ir aqui, tá? E o legal é que ele está programado aqui, ó. Se eu botar no máximo, ele não vai esconder nenhum ícone. Ele vai ir ao máximo possível para deixar os outros ícones espalhadinhos. Eu vou botar ele mais aqui, perto de onde estava. Estava em 8. Eu vou pôr aqui em 8, como estava antes. Porque eu acho que dá um espaçamento legal para mim. Não está ruim, não. Tem um botãozinho para você deixar a feedback para eles, o que você achou do plugin, né? Se você achou algum bug, e o botãozinho para você fazer doação para os desenvolvedores, né? Que disponibilizaram esse plugin gratuitamente. E aqui estão as opções onde você pode modificar, tá? O Ribbon é esse daqui. É justamente esse menuzinho aqui que a gente está mexendo. Que foi o que eu mostrei para vocês. Aí tem outros, ó. O File Menu. O que é o File Menu? Vamos lá. Esse daqui, ó. Quando você abre, que tem as suas pastas. Esse daqui, ó. É o File Menu. Então, você tem ali todas as opções diferentes. Vamos voltar nas configurações. De onde você quer modificar. Para esse tutorial não ficar muito longo, a gente não vai entrar em todas, tá? Eu vou mostrar em algumas. E aí você pode explorar os outros que você tem aqui, tá? O Tool Bars. É o Tool Bars, mais ou menos, por aqui. O Tab Bar. É a Tab Bar aqui em cima, né? A barra de abas. Então, você vai explorando aí. O menu do editor. Ou todas as coisas que você quiser modificar, tá? O meu interesse, como eu falei para vocês, é aqui no Ribbon. Principalmente. Depois eu vou dar uma olhada aqui nos outros botões. Quais são os que eu não tenho interesse de manter. Ou quais que eu tenho interesse de adicionar aquela barra. Por enquanto, vamos fazer a modificação aqui no Ribbon. Então, eu posso adicionar comandos. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Mas eu posso esconder comandos. Qual é o que eu quero esconder? Vamos lá. Eu tenho esse aqui. Open Homepage. Que é por onde eu vou para a minha homepage. Toda vez que eu sair e for para outro arquivo. Eu volto para ela sempre aqui. Que é o meu dashboard. Então, não quero tirar isso. Eu quero que ela mantenha ali. O criar novo canvas. Apesar de eu não estar usando tanto. Quanto eu achei que usaria a função canvas. Que tem vídeo aqui no canal. Mostrando como é que ela funciona. Eu vou manter. Porque de vez em quando. Eu sinto vontade de criar um mapa mental. Um canvas. E aí, eu gosto de ter ela aqui. Então, eu vou deixar ela aí. Abrir a nota do dia. Também uso bastante. Quase todo dia eu estou clicando nela. Então, vai ficar aí. Visualização de gráfico. Que eu gosto também. A inserir template. Eu não uso. Porque os meus templates. Ou eles são inseridos automaticamente. Ou eu tenho um atalho para usar. Que eu defini como. Control T. Ou foi. É. Control T. Foi o Control T. O Alt T. Foi outra coisa que eu defini. Eu defini como Control T. Então, eu não uso esse botãozinho. Então, eu vou tirar ele daqui. Pronto. Vocês podem ver que ele já sumiu lá. Se eu botar de volta. É esse. Que parece assim. Um arquivozinho, né? O símbolo de copiar. Que a gente tem geralmente nas coisas. É o símbolo do template. Eu não quero ele aqui. Ó. Sumiu lá. Outro que eu não quero é esse. O Quick Switcher. Olha ele aqui. O que tem a lupa. Junto com o arquivozinho. Vou tirar ele. Veja aqui. Ó. Sumiu aqui. Nisso. O Command Palette. Eu também não uso esse botão. O Command Palette. Eu uso o atalho. Que é Command P. Ou Control P. Se você tiver no Windows. Então eu não preciso dele aqui. Tá só ocupando espaço inútil. O Random Notes. Às vezes eu uso. Eu tenho ele ali. Justamente para usar de vez em quando. Quando eu quero que. É. Usar da seriedipidade. Do acaso. Eu aperto ali. E ele me abre uma anotação qualquer. Às vezes é uma anotação diária. Às vezes é uma anotação minha. E aquilo ali. Às vezes me dá uma inspiração. Se eu tiver no bloqueio criativo. Então eu gosto desse botão aí. Apesar de eu não usar ele tanto. Ele tem a sua utilidade. Quando eu preciso dele. Eu preciso dele. Então. Fica aí. Gerenciar. Workspaces. Eu. Não uso tanto. Mas é a mesma coisa do. Random Notes. Né. Da nota aleatória. Quando eu quero usar. Eu preciso dele ali. Então. É interessante ter ele ali. E esse Clean Files. É. Um outro plugin que eu tenho. Que se de repente eu criei. Um arquivo. E deixei ele vazio. Dentro do Obsidian. Esse trequinho aí. Ele. Apaga esse arquivo. Porque eu não vou precisar. Ele tá vazio. Eu não costumo deixar. Arquivos em branco. Dentro do meu Obsidian. Tem gente que deixa. Para serem. Implementados depois. Mas. Eu não. Eu não tenho essa prática. Então. Eu uso isso. E eu vou deixar. Que sim. De vez em quando. Eu faço uma limpeza geral. Nem sempre. Como eu disse. Eu não ponho arquivos vazios. Então. Nem sempre tem. Mas quando tem. Eu gosto de que ele faça a limpeza. Para não interferir no meu gráfico. Sabe? Que ele tá bem arrumadinho. Então. Ó. Eu apaguei três aqui. E vamos colocar uma coisa também. Eu não tenho vontade de colocar nada. Nesse. Nessa aba aí. Mas eu vou mostrar para vocês. Como coloca. Para vocês saberem. E depois eu elimino ele. Então. Vamos lá. O que é que eu vou colocar aqui? É. Eu vou colocar a busca. Sabe aquela busca. Que a gente pode digitar qualquer coisa. Tag. De nome de arquivo. De nome de tudo. Eu vou botar uma busca geral ali. É o search. Aqui ó. Procurar em todas. Todos os arquivos. Vamos colocar esse. Ele colocou. Eu posso definir o nome. Eu vou dizer que o nome é search. E vou salvar. Tá? Ele põe o nome padrão. Que é o nome do comando. E você pode só apagar e deixar o nome curtinho. Coloquei. Ó. Ele criou aqui. Mas ó. O. Ah não. O ícone já veio. Ó. Já veio na cor que eu queria. Maravilha. Ele deixa você escolher a cor aqui. Mas como eu já tinha testado esse plugin antes de mostrar pra vocês. Eu já tinha trocado a cor uma vez. Pra minha cor padrão aqui. Que é mais ou menos a cor desses botõezinhos mais escuros. Pra ficar ó. Compatível com os outros. Você pode ver que ele já botou até aqui embaixo. O íconezinho. Então. Eu já tinha colocado. E aí ele já reconheceu que era a cor que eu queria. Então. Perfeito. Eu não preciso mais botar. Mas você pode vir aqui ó. E trocar a cor que você quiser. Você pode escolher qual é o formato de cor. Eu geralmente uso esse aqui. Que é mais fácil. Eu acho mais fácil de pegar um código e copiar e colar aqui. Mas você pode escolher o que você quiser. Você pode deletar. Que eu vou deletar daqui a pouco né. Que eu disse a vocês. Eu não quero isso aí. Mas. Enfim. E aqui eu tenho o. A opção. Você pode deixar isso valendo só para o desktop. Valendo só para os mobile. Ou seja. Esse menu só vai aparecer. Veja que sumiu aqui ó. Eu botei aqui. Só tá o simbolozinho do tablet. Do mobile. Mobile. E aqui ó. Sumiu. A search. Porque eu estou dizendo ó. Só vai aparecer em dispositivo móvel. Eu não quero que apareça no desktop. Ou eu posso botar aqui ó. Só. Botar nos dois. Tá. Então esse simbolozinho aqui. Em qualquer coisa. Tá. Então ó. Só no desktop. Só no móvel. Tá. Que eu vou passando o mouse para vocês verem. A descriçãozinha dele. Somente. Nesse. Aparelho aqui. Então eu botei nesse daqui. Vai ficar a configuração nesse daqui. Se for para um outro computador. Não vai mostrar. Se for para um outro celular. Não vai mostrar. É só nesse. Ou. O padrão. Que é mostrar em tudo. Eu geralmente quando eu ponho alguma coisa. Eu ponho para mostrar em tudo. A não ser que. Seja algo que não fique legal. Por exemplo no celular. Que tem uma tela menorzinha. Mas nesse caso é isso. Então ó. Vou fechar aqui. Só para a gente. Testar. E aqui ó. Ele já mostrou o nome search. Que foi o nome que a gente deu para esse aqui. E se eu abrir ó. Ele põe. A pesquisa. Que nem eu falei ó. Pesquisar por. Arquivo. Por tag. Por qualquer coisa. Tá tudo aqui. Você pode pesquisar normalmente. Tá. No meu caso eu já tenho ele aqui do outro lado. Que é onde eu uso ele. Por isso que eu falei que eu não quero pôr ele aqui. Ele não me é útil. Aqui. Então o que a gente vai fazer. A gente pode vir aqui também. Voltar ó. No meu caso eu editei o ribbon. E eu vou aqui. Vou deletar. Remover. E pronto. Removir. E aí eu posso editar ó. As minhas abas. Né. O menu de abas. Eu posso editar o menu de status. O menu do editor. O menu de arquivos. O explorer. A nossa barra de ferramentas. E ele deixa você criar macros também. Que é. O que é mais avançado. Eu quero mostrar o básico aqui do template pra vocês. Se vocês tiverem interesse. A gente pode gravar um outro vídeo. Só vendo as macros. Que é um negócio só. Específico. E aí eu mostro pra vocês como é que elas funcionam. É. Tô gostando dele. Apesar de vai ser útil pra mim. Pra um negócio bem pequenininho. Que nem eu mostrei pra vocês aqui. Né. Eu só esconder isso aí. Mas quem sabe né. Daqui pra frente eu posso. Necessitar de uma ferramenta. E querer adicionar ela nos menus. Provavelmente eu posso usar esse plugin aqui também. Tá. E esse é um daqueles plugins. Só a última coisa. Se a gente fechar esse vídeo. Esse é um daqueles plugins que eu gosto. Porque ele não interfere. Na minha anotação. Então elas continuam estando lá no Markdown. Sendo a prova de futuro. E ele só tá adicionando ferramentas. Pra facilitar a minha vida. Na interface do Obsidian. Então ele não está interferindo. No formato da minha anotação. Nela serem possíveis de serem exportadas. Pra um outro aplicativo. Que seja similar ao Obsidian. Que me deixe usar as minhas anotações. Então eu adoro esse tipo de plugin. Que é só potencializar. O que o Obsidian já tem de melhor. Não interferir nas anotações. Só potencializar o que ele já tem de melhor. Tá. Então era esse o plugin que eu queria mostrar pra vocês. Que é bem simples. Mas pode ser extremamente útil. Pra ajudar a eliminar a bagunça. Na tela de vocês. Pra ajudar a aumentar a produtividade. Na tela de vocês. Vocês vão botar só o que precisa ali mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o like aqui embaixo. Que ajuda a continuar. Essa corrente aqui de vários vídeos. Pra vocês. De produtividade digital. Incluindo o Obsidian. Que é a nossa ferramenta aqui. Desse vídeo. E deixem um comentário aqui embaixo. O que é que vocês acharam. Que outros plugins vocês queriam me ver. Avaliando aqui. Tem muitos plugins que eu não tenho. Porque não são interessantes pra mim. E alguns até porque eu não conheço. Não vi que eles existiam. Você pode me dar uma dica aí embaixo. Eu vou dar uma olhada. Testo. Se valeu a pena. A gente cria um vídeo. E comentem se ficou alguma coisa. Que não tá muito clara. Que vocês querem mais esclarecimento. Que eu posso tirar dúvidas de vocês. Aqui no comentário. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá. Mantenham-se criativas. Tchau.